A primeira audiência pública para discutir a mudança regulatória da ANEEL sobre energia solar e eólica foi realizada com a participação do deputado Zé Mário. Senhor presidente, convidados para essa importante audiência pública, deputados, deputadas. O deputado Beto citou algumas comissões aqui, que já foi discutido esse tema, mas eu quero dizer que eu já devo ter participado umas 10 vezes do mesmo tema, da Instrução Normativa 482, que trata aí da taxação sobre a energia fotovoltaica, a conhecida taxa do sol. Então, é um tema extremamente, eu não vou ser aqui repetitivo, todos que me antecederam já colocaram com muita propriedade, e a indignação. Eu acho que a ANEEL, ela conseguiu juntar todos os lados do Brasil em função de um estudo e de uma decisão feita, que muitas vezes a gente vê, tomadas em ar-condicionado sem uma mínima sensibilidade. E aqui, Carlos Alberto, eu quero tirar o lado pessoal, nada de lado pessoal, acho que a gente não trabalha nessa hipótese. Mas foi uma decisão e um estudo que surgiu, primeiro, pela falta de comunicação, uma falta de comunicação total, total. Não houve comunicação nenhuma. Segundo, vocês prestaram um desserviço ao Brasil, estão prestando um desserviço ao Brasil, que vocês conseguiram estagnar, estancar investimentos de milhões e milhões e de bilhões de reais para um Brasil que precisa de investimentos, seja na área rural, seja na área urbana, seja de tudo aquilo que já foi colocado aqui. Então vocês estão prestando um desserviço ao nosso país. Vocês estão se achando, parece que nós estamos vivendo uma monarquia, deputado Jorge Sola, onde o rei ANEEL, ela toma as decisões, e os súditos todos temos que estar acatando essas decisões essas decisões totalmente inapropriadas, totalmente fora do tempo, totalmente inadequadas. E vou aqui citar uma referência. A instrução normativa 0800, também que foi emitida pela ANEEL, nós vimos discutindo ela desde abril e maio, criando um desgaste enorme, onde os irrigantes, aqueles que são usuários da energia elétrica para irrigação, eles perderiam os descontos se não apresentassem as suas outorgas e as suas licenças. E nós todos sabemos que os órgãos estaduais e os órgãos licenciadores chegam a demorar de 5 a 10 anos para apresentar a tal licença. E ontem, depois de muito desgaste, a ANEEL fez uma correção na instrução normativa, dizendo que poderia ser, com o protocolo do documento, com o protocolo da entrada do pedido do licenciamento da outorga, isso valeria até 2021. Precisou criar um desgaste enorme em todos nós. Como se todos nós, deputados, Rubem Bueno, que eu respeito muito, um decano dessa casa, nós tivéssemos que só cuidar desse tipo de situação. Vocês estão prejudicando o Brasil, vocês estão prejudicando a sociedade brasileira, vocês estão prejudicando o andamento do trabalho do Congresso Nacional em função dessas decisões unilaterais que vocês estão tomando. Então, portanto, dona ANEEL, está na hora de vocês reverem e está na hora de vocês escutarem a voz da sociedade, a voz do povo brasileiro.